Olá, Prochoqueiros! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é o primeiro de uma série técnica, que vamos falar sobre suspensão de bicicletas. Esse vídeo será colocado em uma playlist no YouTube com o nome Prochoque Tech, que ficará disponível para vocês consultarem sempre que necessário. E nesse primeiro vídeo vamos estar fazendo a definição do que é uma suspensão. Antes de definir o que é uma suspensão, precisamos definir dois termos que usamos muito quando falamos de suspensão. O primeiro é a compressão, o segundo é o retorno. Compressão é o movimento de abaixar que a suspensão faz quando passa por um obstáculo e sofre impacto. Retorno é o movimento que se inicia após a suspensão ter sido comprimida para que ela retorne à posição inicial onde ela estava antes de sofrer o impacto. Durante o funcionamento de uma suspensão, temos sempre os dois movimentos. Primeiro a compressão, segundo o retorno. Suspensão é um sistema composto por uma mola e um amortecedor. Existem diversos tipos de mola. Por exemplo, mola helicoidal de aço, mola helicoidal de titânio, um polímero tipo elastômero e as molas de ar. Dentre as diversas opções de molas existentes, a mais vantajosa para a suspensão de bicicleta são as molas de ar, pois permitem uma liberdade maior de projeto e também permitem uma regulagem para alterar o comportamento, apenas alterando a pressão no sistema. A função de uma mola é armazenar a energia do impacto durante a compressão e devolvê-la durante o retorno para que a suspensão volte à posição inicial. Exemplo, temos aqui uma mola helicoidal de aço. A força que utilizamos para comprimir a mola é a mesma que ela devolve para retornar até a posição inicial. Apertamos e ela devolve. Temos aqui também a aço da suspensão com o sistema de mola de ar. A força que utilizamos para comprimi-la é a mesma que ela devolve. Vocês podem ver até bem rápido. O projeto de uma mola deve ser feito de forma que a mola suporte o peso do ciclista sobre a bike, pois quando ele estiver em cima da bike, a suspensão não fique toda abaixada. Esse projeto deve considerar o peso do ciclista e também a força necessária para que a mola retorne o sistema à posição inicial. O amortecedor pode ser um polímero, tipo um elastômero, ou um sistema hidráulico. No caso do elastômero, ele tem tanto a função de mola quanto a função de amortecedor, porque ele é um tipo de borracha que tem propriedades elásticas de amortecimento. Porém, as propriedades de amortecimento são baixas e ele tem a grande desvantagem de ter uma durabilidade muito baixa. Com cerca de um ano, ele perde as propriedades e começa a se desfazer. Já os amortecedores hidráulicos são projetados para fazer a dissipação da energia através da movimentação do óleo entre pistões e válvulas de controle. Esse sistema é extremamente eficiente e permite uma liberdade maior de projeto, incluindo a opção de regulagem do amortecimento, como por exemplo a regulagem de retorno. O amortecedor reduzirá a energia do impacto que chegará até você. Normalmente, os amortecedores hidráulicos são projetados de forma que a passagem do óleo durante a compressão seja livre e seja restrita durante o retorno. Essa restrição ocorre para que o retorno da suspensão até a posição inicial seja feita de forma suave e efetivamente tenha amortecimento do impacto. O funcionamento de uma suspensão depende da ação conjunto da mola e do amortecedor. Quando a suspensão passa por um obstáculo e sofre impacto, a mola inicia o movimento de compressão armazenando a energia do impacto e, após estar toda comprimida e ter armazenado toda a energia do impacto, ela inicia a devolução dessa energia para retornar à posição inicial. Nesse momento, o amortecedor inicia a dissipação da energia, suavizando uma ação de retorno da mola. Dessa forma, o retorno será suave e levará controle e conforto para o ciclista. Caso não tenha amortecedor, a suspensão retornará à posição inicial, liberando toda a energia armazenada durante o impacto. Isso terá um retorno excessivamente rápido e poderá causar descontrole e desconforto para o ciclista. Uma suspensão somente à mola poderá ter esse tipo de comportamento. Para ter uma suspensão que gere conforto e performance, é muito importante que se tenha uma mola regulável, como por exemplo as molas de ar, e também um amortecedor funcional, como por exemplo os amortecedores hidráulicos, que permitem inclusive regular o amortecimento da suspensão. Desde 2013, trabalhamos apenas com suspensões hidropneumáticas a ar e óleo, com molas de ar e amortecedores hidráulicos. O próximo vídeo será sobre tipos de suspensão, sobre regulagem e sobre como escolher a suspensão para a sua bike. Se inscreva aqui no canal para não perder esse vídeo. É isso aí pessoal, valeu e até a próxima!